Muita baguncinha e muita diversão! E aí boleragem! Beleza? Aqui é o Negrete! Sejam todos bem-vindos no meu canal para mais um videozinho de Pedra Babai 2019 rapaziada! Mas se você caiu de paraquedas aqui já sabe né mano? Bom, se você é a primeira vez como é que você já sabe? Mas é muito bom né? Mano, se você é a sua primeira vez aqui sabe que é um prazer ter você acompanhando aqui os meus conteúdos mano, se você quiser fazer parte dessa família muito louca mano, ó, botãozinho e inscreva-se aqui se inscreve aí, faça parte dessa família muito louca, beleza rapaziada? Mano, o que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer hoje no pé? Me diz, me diz! Ah, não tem evento novo, não tem nada novo, não tem nada novo, não tem nada! Bom rapaziada, então já que não tem nada de nada, primeiramente eu gostaria de mandar o que? Alguns salves aqui para vocês né mano? Que foram os 5 primeiros que comentaram no vídeo passado, lembrando que se você também quiser ter um salve mano, comenta aqui nos comentários aí que eu vou estar mandando um salve para você, comenta nos comentários é fofa né mano? Então vamos lá, primeiro salve vai para o PES Pro Evolution, então tá mandado aquele salve para o PES Pro Evolution, para o Igor também eu tô lendo aqui viu rapaziada? É, para o Igor do Santos, tá mandado para o Kauan Junior, então tá mandado todos os salves para vocês Ah, tem mais dois ainda, tem o Play Gamer, tá mandado um salve para o Play Gamer e também para o Billy Gamer Beleza então rapaziada, tá mandado aí todos os 5 salves, mano, só lembrando, se quiser salve deixa aqui nos comentários Ah rapaziada, deixa eu mandar um negócio para vocês, é, quem tá chegando agora no canal não conhece, mano, mas para quem é mais antigo aí no final do ano passado eu tava começando aí a fazer uma série de rumo ao estrilato no PPSS-PB para quem não conhece, é um emulador de Playstation 2, cara, a série tava muito legal, tava muito massa mesmo e eu queria voltar com Deus, falou, e eu queria voltar rapaziada com essa série, mano, mas aí depende de vocês se vocês querem que eu faça uma sériezinha aqui de rumo ao estrelato, olha, sai daí menino Aí a gente volta com rumo ao estrelato, beleza, então rapaziada, mas vamos parar de enrolação hoje eu quero falar para vocês que hoje nós vamos fazer uma baguncinha no PPSS-PB Muita baguncinha e muita diversão Então vai ser uma baguncinha pauta, tá ligado? O que a gente vai fazer hoje rapaziada, a gente vai estar trocando aí a posição do nosso jogador Vamos colocar um Cristiano Ronaldo na zaga, um Messi no gol, um Courtois no ataque, mano Será que, mano, tenho certeza que vai dar bosta Vai dar merda, vai dar merda, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai, vai dar merda, vai Mas daí deixa eu te acolto com o like de vocês, a gente vai fazer uma partidinha online, mano E espero que a gente ganhe, né, mano, para fazer aquele vídeozinho top Mas o intento do vídeo, rapaziada, não é ganhar, mas sim se divertir aí Muita baguncinha e muita diversão Então o intento do vídeo é para a gente se divertir no PPSS-PB E, mano, tomara que a gente, né Para com essa porra, hein O intento do vídeo, rapaziada, é vocês se divertirem Vamos ver o que vai dar nessa baguncinha aí no PPSS-PB Beleza, então rapaziada, mano, conta com o like de vocês Se vocês gostarem do vídeo, mano, compartilha com os teus amigos aí E não esquece também de se inscrever no canal, beijo Bom, meus caros amigos, então vamos lá para o PPSS, né Só lembrando que hoje chegou uma mensagem aqui para a gente Que essa semana não vai haver jogadores de destaque, né, mano Então, só queria falar para o Konami que eu nem queria mesmo Nem queria mesmo Mas está aí, né, mano Então, vou mostrar aqui o meu time para vocês, rapaziada Vamos ver como é que está o nosso time aqui Bom, esse aqui não é o nosso time principal Agora eu vou trocar aqui Vou colocar meu time principal para vocês verem aqui Deixa eu ver se é esse Não, não, é esse aqui Beleza, rapaziada, o que a gente vai fazer? Vamos fazer aquela baguncinha top Mano, o que dá para a gente fazer aqui? Vamos deixar um entrosamento, mas muito bosta, mano Muito bosta mesmo Vamos colocar aqui O Cristiano Ronaldo no gol, tá ligado? Cortou a na frente O Messi de lateral Deixa eu ver aqui Nossa senhora, o Van Dijk Vou trocar aqui, ó O Van Dijk no ataque, mano Vai ficar muito louco isso aqui, velho Vai ficar muito louco isso aqui, velho É, vou colocar Deixa eu ver aqui mais aqui Vou colocar aqui o Zanetti Numa ponta, mano O negócio já está ficando Está caindo ali o overall do time, mano Vou colocar aqui também É... Vou colocar aqui Nossa, vai ficar muito bom o nosso time, velho Vai ficar muito bom o nosso time Olha aí Que beleza, mano O que mais dá para a gente trocar aqui, rapaziada? Cara, tem que colocar alguém alto aqui, né, mano Vou colocar aqui Achei aqui, já fechou Aqui ficou Ficou bom, hein, rapaziada? O que vocês acharam do nosso time aí, hein? Cristiano Ronaldo no gol Lateral direito com o Hazard Lateral esquerdo com o Messi Ai, ai, ai Com o Davi Silva na zaga E também com o Canter na zaga E o nosso meio campo ali O único que ficou ali Foi o Beckham, mano Mas acho que eu vou trocar o Beckham, mano Vou trocar o Beckham Onde que eu coloco o Beckham, velho? Mano, vou colocar... Não, tá bom Vou deixar o Beckham aí Não tem lugar para ir, né, mano? Não tem por que trocar o Beckham Então, beleza, mano Esse aqui é o nosso time Mano Eu acho que vai dar muita bosta, velho Eu vou salvar o meu time aqui, rapaziada Olha só, velho Que boncinha é essa, velho Meu Deus, cara Meu Deus Vamos lá para o Online Bad Challenge Vamos fazer uma partidinha online E, mano Como eu falei para vocês O importante é a diversão, tá? Mano, eu sei que Se eu perder Não vai dar nada mesmo Não estou nem aí Vamos aqui no desafio 3 E... Bora lá, né, rapaziada? Papi, você nem deu resposta Tudo bem um dia, pai O outro bem Vai, atualiza dados logo Atualiza dados logo Quero jogar Opa Atualizando dados Boa Vamos ver quem vai ser aqui O nosso adversário E o cara joga bem, rapaziada Caramba, quase que eu arrotei aqui agora Vamos lá Vamos ver o time do cara aqui Ah, moleque Que isso, papai Se fudeu, se fudeu O problema é seu Se fudeu, se fudeu O problema é seu Cristiano Ronaldo Firmino Salah Ronaldinho Gaúcho ali no meio De Bruyne Mano, o cara tem o nosso também lá O nosso lateral ali Caraca, time massa, mano Vamos lá para cima dele Vamos ver o que vai dar Nessa parada, mano O cara está dando risada Do meu time, mano Você é louco Então está aí, rapaziada Campo novo O Barcelona versus Borussão Dá massa Mano, voltei a jogar com o Borussão Agora o bicho vai pegar, velho Agora o bicho vai pegar Bom, vamos lá Começa o jogo Nossa, com o uniforme preto aí Confundindo até o último, né Vamos lá então Lá vem Salah Lá vem o lateral Messi Para cima dele ali Ele não é bom na marcação Ih, os caras já chegou já Os caras já chegou Cristiano Ronaldo ali no gol Ai, meu Deus O que eu estou fazendo na vida, velho Cristiano Ronaldo Olha lá Vamos lá Cristiano Ronaldo já bateu Vamos ver se Cristiano Ronaldo Vai pegar bem nesse gol aí, mano Stérgio Ramos no ataque, mano Olha só Ai, ai, ai Lá vem Firmino Tocou No Messi No Messi não No Salah Boa, Messi Você é um monstro de lateral, velho Lá vem Ó o time dos caras chegando Tira daí Tira daí Boa, Davi Silva E agora Van Dijk Filho contra o ataque é perfeito Boa Vai, vai Boa Vai, vai Cortou Vai, cortou Vai, cortou Menininho Meu nome é esse Na zaga Meu Deus Ele é terrível na zaga, velho Tira daí Boa Tira daí, Beckham Tira daí, Beckham Boa E agora E agora Conta o ataque Boa 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 Já passou Linda bola Pull, Beckham Pull, Beckham E tá impedido, mano Tá impedido Como assim, Juizão Cara, o time dos caras Tá tudo adiantado, moleque Tá tudo adiantado Vai pintar um lançamento monstro aqui Vai rolar Vamos que vamos Já jogou pra frente Subiu ninguém Já perdeu Vamos 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 Boa Boa Alaba Lionel Messi Vamos Tira daí Cristiano Ronaldo Não 1 a 0 Para o nosso oponente Gol de Cristiano Ronaldo Ah, mano Que zique, velho Vamos ver ali Subiu Olha o cruzamento Perfeito na cabeça Do Cristiano Ronaldo E o nosso goleiro Cristiano Ronaldo Não conseguiu pegar Caramba Aí a gente vê Que tem uma diferença, né, mano Vamos lá Vamos lá Beckham Tocou lá em cima Quem ali? Zanetti Tocou No Courtois Cortou a monstro Perdeu a bola Nossa senhora Eu tô colhendo a frente Ixi, menininho Cantê Lá vem firmino Lá vem firmino Ih, travou a internet Travou a internet Meu Deus Chutou Pateu Cristiano Ronaldo Que defesaça Do Cristiano Ronaldo Continua 1 a 0 Para o nosso oponente 24 minutos Ronaldinho Gaúcho Para a cobrança Já cobrou Vamos ver quem é aqui Sobe, mano De novo Cristiano Ronaldo Sozinho, mano Chutou pra frente Vamos lá Que ele chutasse pra frente Vamos ver se o Courtois Vai ganhar de cabeça Ganhou Ó o Courtois Melhor que nossos atacantes Aí, viu Caramba Nosso time também Não pega uma bola Vamos Não sobra nada, moleque Não sobra nada Olha o Cristiano Ronaldo Olha o Cristiano Ronaldo Defesaça Vamos Boa Cristiano Ronaldo Que defesaça, mano Que defesaça Troca no Courto O Courtois também Não ganha nada, mano Ganhou uma vez de cabeça ali Mas tá osso Boa A Laba Ele passa Vamos Vamos Boa 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 Van Dyke no ataque É muito monstro, velho O Black Boa 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 Hum Ah, não Eu tô aqui errado Vai, Courtois Corre, molequinho Corre, molequinho Van Dyke Boa 37 minutos do primeiro tempo Nosso time não tá ruim, não Nosso time não tá ruim, não Viu Vamos que vamos O passe foi horrível Vai, Courtois Vai, Courtois Mano Vamos que vamos Vamos que vamos Vai que dá Boa Boa, cantei Boa Eu mesmo toquei errado O cara tá desesperado pra fazer gol de mim, mano Vai, Messi Ai, molequinho, velho O que eu tô fazendo Boa Boa Final do primeiro tempo, rapaziada 1x0 apenas Para o nosso adversário Tá bom, mano Não tá ruim, não Tá, mano Eu tô achando que eu tô com mais posse de bola Que o nosso adversário, né Gente, não estou uma vez no gol, mano Vamos Nesse segundo tempo Nós temos que começar a apelar, velho Vamos começar a apelar Nesse segundo tempo aqui, rapaziada Começou o segundo tempo Vamos lá Beckham Zanet Vem da bola Já passou o Beckham Já passou o Beckham Aqui ele tava por cima Tocou errado O Beckham tocou errado, velho É brincadeira, Beckham Aí você acaba com o pai, mano Aí você acaba com o pai Boa Toca lá em cima Toca lá em cima Vamos Vai, vai, vai Hum Ganha Davi Silva Ganha Ganha Davi Silva Boa Aquele passe Linda bola Van Dijk Tocou totalmente errado Não dá nada Vamos que vamos O Beckham já ganhou no meio campo Tá um monstro no meio campo Tá um monstro no meio campo Vamos, Van Dijk Ah, Van Dijk Vamos, mano Corre, molequinho Vamos lá Triper Triper Esquece o nome dele Vixe 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 Boa Toca de novo Boa 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 Nossa, o campo Esse meio campo tá perdido, cara É, falta no Cristiano Ronaldo Aí ferrou, velho Aí vai dar muita merda, rapaziada Aí vai dar merda Cristiano Ronaldo de frente Pô, outro Cristiano Ronaldo no gol Hum Não sei não, hein Ronaldinho Gaúcho, mano Ronaldinho Gaúcho Goa lá no meio Goa lá no meio do gol Cobrou Ronaldinho Gaúcho Que golaço Nossa, que golaço do Ronaldinho Gaúcho, mano Você é louco, velho Eu acho que nem com goleiro mesmo Acho que ele pegava, velho Nem com goleiro normal Olha só Que cobrança perfeita Do monstro Do bruxo Cristiano Ronaldo não teve nem o que fazer, meu amigo 2-0 para o nosso oponente Aí Vamos lá O que importa é a diversão, né O que importa é a diversão Vamos que vamos Zanetti Tá cansado Tá morto já, Zanetti O Black O Black Miller Mano, ele também colocou alguns caras ali na... Mano, o que aconteceu, velho Que o Miller tá na zaga Que o Miller tá na zaga Vamos, mestre Vamos Que a tapinha por cima Boa Olha a tapinha por cima Que isso Muito monstro Boa 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 Olha o Courtois Coitado do Courtois, mano Coitado do Courtois Na moral, mano Coitado, velho Não consegue nem pegar na bola, velho Courtois é muito louco, mano Ali Ah, vem que chão do Ronaldo Meu Deus Meu Deus Tira daí Nossa, mano O cara sozinho 3-0 para o nosso oponente O que que fez, velho? Thomas Miller, cara Até lá 3x0 para o nosso oponente E estamos levando uma sapecada Mano, a baguncinha não deu certo Rapaziada A baguncinha não deu certo, mano Não deu certo essa baguncinha, rapaziada Vamos, vamos Vixe, vixe Eu acho que eu errei Colocar o time inteiro, viu? Eu acho que eu errei Mas a gente vai acertando No próximo vídeo aí Beleza, rapaziada? Vamos Firmino Ai, ai, ai Eu dei o passe para o Firmino Eu dei o passe para o Firmino E Cristiano Ronaldo E ele não vem Lá vem Cristiano Ronaldo Chutou Bateu Cristiano Ronaldo Que defesaça do nosso Cristiano Ronaldo Já ganhou o lugar ali Do Courtois Cobrou Vamos ver quem é que tira Vandai Que monstro Foi lá para ajudar a zaga E agora É a hora do contra Agora é a hora do contra Boa Toca aqui do lado Linda Vai passar Vai passar Vai passar Ah, toca, mano Toca o Sérgio Ramos Caramba, mano Que isso, maluco Boa Tocou lá em cima É agora Mano, pelo menos vim, né, cara Aquele golzinho de honra Aquele golzinho de honra Ah, não, mano Salah Ixi, ele não quis fazer Tocou no Cristiano Ronaldo Tocou no Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo Ah, mano Lionel Messi Ixi Claro que estou na trave Não deu certo, mano Não deu certo Quem fez? Thiago Alcântara Ups, velho Olha lá Que azar Que azar Cristiano Ronaldo Uma bela defesa Um mestre ali De pé O dedão pra frente ali E ficou só olhando o adversário E empurrar a bola pro gol 86 minutos 4x0 E a baguncinha aí Virou uma baguncinha mesmo, né, rapaziada Vamos lá Alaba Linda bola Nossa Tocou no corto Tocou no corto A Coitada Sem trozamento nenhum ali no corto A Nosso time nem chegou Vai dar um chute no gol, né, mano Cê é louco Vamos Cristiano Ronaldo Meu Deus Meu Deus Boa Tira Tira, canter Tira, canter Boa Boa Final de jogo, rapaziada A baguncinha aqui não deu certo Mas, como eu falei pra vocês, o importante é a diversão Tá aí, mano A gente não deu um chute no gol, falei Que cê é louco O time é ruim demais, mano Mas é isso aí, né, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui opiniões aqui Do jeito que a gente deve deixar Essa baguncinha aqui no PES O que que dá pra alterar Eu quero é fazer mais joguinho assim, né, rapaziada Porque o PES já não Né Cês tão ligado, né, mano Na atualização todo dia, né, mano Então é uma vez por semana Então é isso aí, né, rapaziada Mano, espero que vocês tenham gostado Mano, se você é novo aqui no nosso canal Se inscreve no canal Negrete Android Deixa like Muito like Sapeca o like Tira o dedo do like Tira o dedo do like, não Sapeca o dedo do like É isso aí, rapaziada Mano, a gente se vê no próximo vídeo Vou ficando por aqui Aquele forte abraço Falou Fui